O objetivo desse canal é levar o conhecimento ao máximo de pessoas possível. É sem dúvida mais fácil enganar uma multidão do que um só homem. A pressa gera o erro em todas as coisas. As grandes coisas são obtidas à custa de grandes perigos. Onde é necessária a astúcia não alugar para a força? Pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Uma mulher, quando tira sua tônica, despe-se também do seu pudor. A divindade comprai-se em humilhar tudo o que se eleva. Não são os homens a dominar a sorte, mas a sorte a dominar os homens. Mais vale ser invejado que lastimado. Os homens confiam menos em seus ouvidos do que em seus olhos. O céu não consente no orgulho de ninguém, salvo no seu próprio. O Egito é um presente do Nilo. A inveja nasceu com o homem desde o princípio. A pena mais amarga entre os homens é ter muito saber sem o poder. Em época de paz, os filhos enterram os pais, enquanto em época de guerra são os pais que enterram os filhos. De todos os infortúnios que afligem a humanidade, o mais amargo é que temos de ter consciência de muito e controle de nada. Entre as penas humanas, a mais dolorosa é a de prever muitas coisas e não poder fazer nada. São as circunstâncias que governam os homens, não os homens que governam as circunstâncias. Muitas pessoas preferem a medida justa à justiça rigorosa. A adversidade tem o efeito de atrair a força e as qualidades de um homem que as teria adomecido na sua ausência. Se um homem quiser ocupar-se incessantemente de coisas sérias e não se abandonar de vez em quando ao divertimento, fica, sem perceber, louco ou idiota. Não são os homens que dominam a sorte, mas a sorte domina os homens. Não chame nenhum homem feliz até que ele morra. Ficou evidente para todos, e não menos para o próprio Xerxes, que havia muita gente com ele, mas poucos homens de verdade. Poucas coisas acontecem na hora certa, e o resto não acontece. O historiador consciencioso corrigirá esses defeitos. O único bem é o conhecimento, e o único mal é a ignorância. O poder do rei é maior que o humano, e seu braço é muito longo. Nas regiões suaves nascem homens suaves. De grandes transgressões surgem grandes punições dos deuses. Eu sei que a felicidade humana nunca fica muito tempo no mesmo lugar. Meus homens se transformaram em mulheres e minhas mulheres em homens. Quando a vida é tão pesada, a morte tornou-se um refúgio procurado. As circunstâncias governam os homens. Os homens não governam as circunstâncias. De todos os bens, um amigo é o mais precioso. A calúnia é, sem dúvida, o pior dos flagelos, visto que faz dois culpados e uma vítima. Obrigado por assistir. O seu like ajuda muito o canal a continuar criando conteúdo, com cada vez mais qualidade. Considere se inscrever no canal para continuarmos crescendo.